Recado do Telespectador, sexta-feira, rapaz, recebeu uma mensagem no Instagram, a mulher falando que odeia esse momento de mensagem, como é que eu faço, hein? Hein, diretor? Fala no Intercom comigo ali, é pra ler ou não é pra ler? Vai ler ou não é pra ler as mensagens? Sim! Sim, vai ler sim! E a mulher que falou que não gosta, o que é pra ela fazer agora, então? Continuar com a gente! O diretor falou que só continuar comigo aqui, filho. Só abaixa um pouquinho o volume. Ah, mas tem uma barulhada. Baixa um pouquinho o volume. Fica comigo aqui. Ah não, agora eu não vou, vou assistir só o Saulo à noite. O Saulo é bom demais, né? O importante é não sair da TV Leste. Continua assistindo o Saulo. Mas por favor, tem muita gente que gosta, vamos ser felizes. E será que ela vai gostar da dancinha? E da dancinha, ela não comentou não. Olha pra mim aí, João. João, dá uma monitorada na rede aí e vê se ela falou alguma coisa da dancinha, João. João Marcos. Olá, Nico. Ué, família toda de vermelho lá. Olá, Nico. Boa tarde, sou Emanuele de Ipatinga, bairro Forquilha. Meu pai mandou massagem pra mim, não chegou não. Onde é que ele pagou essa massagem? Não, eu tô precisando da massagem no braço que eu fiz cirurgia aqui. É mensagem. É, ô, você não viu e não, né? Pra você no dia do meu aniversário. Mas você não soube me identificar. Ah, tá explicado. Tava tudo na mesa. Falei, quem é quem? Muito obrigado. Manda um beijo pros meus pais. Jussara e Christian. Quem é a Jussara? Não, mas não tá identificado. A Jussara tá de vermelho? Tá todo mundo de vermelho. Esse aqui chama eu. Essa aqui chama... Hã? Sara, Eduarda e Tom. Ó o Tom. Tá fácil agora, agora ficou fácil. Esse é o quem? Esse é o pai dela, que não tem nome, né? Não tem nome, não? Cadê? Ah, é Christian. É o Christian. Alô, alô, sou Christian. Agora tá certinho, Manu. Agora vai, agora vai. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vão identificar. O pai, Christian, a mamãe, Jussara, a Eduarda, a irmã, eu, que é a Manu, e a Sara, e o Tom. Aqui sim, hein? Aí sim, hein? Estamos ligadinhos aqui no Melhor Jornal do Brasil. Ziu, ziu. Um abraço pra todos. O que é que eu vou arrumar, Manu? O pessoal, a mulher reclamou das mensagens. O povo ama aqui, ó. Isso que eu falei com a senhora. É minha tarefa. Mas você fica comentando, dando aula de direita. Ah, eu sou formado em direita. Eu tenho que dar aula mesmo, não é não, Lamone? Eu só não ganho pra dar aula, mas... Próximo, né? Eu ganho não. Ganho pra apresentar. Boa tarde, Nico. Me chamo Cauê. Eu e minha irmã estamos ligadinhos no BG. Manda um abraço pra minha mãe, que se chama Nadja. Somos do bairro Nova Vila Bretas. Nico, cestou com dancinha. Ih, bobear nem dancinha tem, bobo. Ah, o mundo tá difícil.